Dado, Dola Bela e Vanessa Camargo não estão mais juntos? O Fight Notícias da TV traz uma informação de que a Vanessa Camargo e o Dado até agora não se viram, desde que a cantora foi desclassificada do BBB. Ela está em São Paulo com a mãe, Zilu, e os dois filhos, José e João, e a irmã Camila. A ex-mulher de Zezé de Camargo, Zilu, proibiu Dola Bela de visitar a artista e ameaçou chamar a polícia caso apareça na portaria do condomínio. Ao Notícias da TV, a assessoria de Vanessa falou que não vai se pronunciar. E aí, veja, segundo o jornal Extra, a Zilu nunca foi a favor do relacionamento da filha com o vencedor da primeira temporada da Fazendo o Dado, tá? A voz de Chairinho, 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 deixou o Rio no mesmo dia da expulsão e voou de jatinho particular para São Paulo. O encontro dela com os filhos foi publicado nas redes sociais e a gente mostrou o vídeo aqui no Bora Comentar ontem domingo, né? Zilu estava esperando a filha aos prantos. De acordo também com o jornal, a Camarote aceitou participar do BBB24 quando já estava com o namoro com o Dado Dola Bela e estremecido. Vanessa costumava falar sobre o relacionamento e até dizia sentir saudades da sua intimidade, a famosa independência, né, galera? E aí, Zilu, por outro lado, seria contra a recaída. Vanessa e Dola Bela viviam numa casa cedida pela empresária que passou a monitorá-los através dos vizinhos. Uma pessoa próxima a Vanessa contou que Zilu, que a Zilu, que é a filha e o namorado, brigavam muito. Os dois teriam se desentendido entre outubro e novembro do ano passado quando Vanessa já aparecia em lista de participantes cotados para o BBB24. Nessa mesma época, a cantora teria decidido dar um tempo na relação. Zilu e Dola Bela trocaram farpas na internet enquanto Vanessa já estava confinada no reality. No Instagram do jornalista Léo Dias, a ex-de Zezé de Camargo afirmou que a filha não estava mais com o ator e com o cantor. Abre aspas. A reportagem também procurou o Dola Bela, mas ele não se pronunciou até a publicação desse texto, a reportagem, portanto, do Notícias da TV. Babado, eu não sabia que a Vanessa e o Dola Bela estavam com a relação estremecida. Confesso para vocês que eu não sabia. Estou chocado até agora, inclusive, com essa informação. Chocado até agora. Estou chocado, estou impactado. E aí, o que vocês acham? Eu nunca gostei dessa volta. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Voltar com ex é a mesma coisa que você voltar com... Pensa o seguinte, um carro usado. Você tem um carro usado, você vendeu o carro. Aí, beleza, alguém comprou. Aí, lá na frente, você compra o carro usado de novo. O carro vai estar do mesmo jeito que estava antes? Não está, não vai. Você vai voltar com os mesmos problemas, galera. Os problemas que você já conhecia daquela época, voltam até pior. Então, assim... Ninguém muda ninguém. E o tempo também não muda ninguém, não. Pelo contrário, o tempo dá uma piorada na galera. Comenta aí o que você achou dessa notícia. Siga o perfil e se inscreva no canal, tá bom? Por favor.